Tanques russos que participaram da Operação Militar Especial no Dombás estão retornando à Rússia para participar da Parada Militar do 9 de Maio em Moscou. Uma outra notícia é que um comboio de ajuda humanitária organizado pelo Partido Comunista da Federação Russa vai partir nesta segunda-feira de Moscou para o Dombás levando alimentos e produtos básicos em caminhões. O comboio será protegido pelo exército russo e deverá chegar na semana que vem na região do Dombás com ajuda humanitária para o povo que sofreu durante oito anos do julgo dos nazistas ucranianos. A bandeira da República Popular do Donetsk foi içada na torre de TV de Mariupol, o ponto mais alto da cidade. O evento aconteceu ontem para celebrar a tomada da cidade, a libertação de Mariupol dos nazistas ucranianos. A cidade era bastião do batalhão Azov há dois meses. Como forma de comemorar a libertação de Mariupol dos nazistas ucranianos, o Ministério da Defesa da Federação Russa lançou uma série de vídeos e também de informações multimídia sobre a vitória em Mariupol na Batalha do Dombás em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial. Essa série multimídia é formada por documentos de 1943 sobre a operação do Exército Vermelho e também com diário de combates e informações sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas alemães contra civis e prisioneiros soviéticos. A gente tem aqui nas mãos a edição de hoje da Gazeta Russa, Russiskaya Gazeta. Vou mostrar para vocês. Essa edição aqui traz uma reportagem de capa sobre a primeira escola de Mariupol que está sendo reaberta, a escola número 53, que foi inaugurada em 1988 e ela foi reaberta ontem pela primeira vez desde a tomada da cidade dos nazistas. As crianças voltaram a estudar e essa escola recebe alunos do bairro de onde fica a escola, mas devido a ser a primeira escola reaberta está recebendo alunos de diversas regiões da cidade. A gente tem também aqui um outro jornal russo que é o Consomoskaya Pravida. A edição dessa semana aqui do Semanário traz uma reportagem sobre os laboratórios de armas biológicas na Ucrânia. No total, ele mapeia 13 laboratórios de armas biológicas que são financiados pelos Estados Unidos e foram inaugurados há pelo menos 10 anos. Eles ficam em cidades como Kiev, Odessa, Kharkov e Lviv. Eduardo Vasco, de Volgogrado, para a Causa Operária TV. Legenda Adriana Zanotto